São 11 horas e 10 minutos e estamos de volta com o nosso programa da comunidade. A gente já traz uma notícia do Valdir do Hipermeno. Dá uma olhada aí. Alô, Marcia! Estamos de volta para falar do Hipermeno e eu quero trazer agora o depoimento da dona do Sirene. A dona do Sirene tinha dificuldade para se levantar quando sentava no chão. Veja ela falando aí agora. Mas quando que eu fazia isso? Eu me abaixo. Eu não sinto... Eu me sento no chão. É, que coisa maravilhosa. Tinha de chamar o guicho para me levantar se eu sentasse no chão. Agora não, graças a Deus. Eu estou muito bem, graças a Deus. Tudo de bom. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum. Porque o Hipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa R$ 70, mas levando dois frascos você vai pagar só R$ 100. Ligue agora. Novo telefone do Hipermeno aqui em Manaus. R$ 994,004. Nós estamos na Floriano Peixoto 215. Fiquem em frente a Bemol ali da Floriano Peixoto no centro de Manaus. Muito obrigada Valdir, são 11 horas e 11 minutos Parem o que vocês estão fazendo que eu vou trazer uma informação para vocês Extremamente importante e principalmente para você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade O 994217147 é o nosso telefone, o nosso WhatsApp Para você poder obter informações aqui, mandar suas fotos, mandar seus vídeos Olha só gente, Manaus decretou situação de emergência por causa do sarampo Já são quase 300 casos da doença e a maioria dos pacientes estão nas zonas norte e leste da capital Vamos ver A epidemia do sarampo tem preocupado as autoridades de saúde Nós sabemos se nós controlarmos Manaus, nós vamos controlar também o interior do estado Então há essa ação realmente integrada O prefeito de Manaus assinou um decreto de situação de emergência Já vencemos a chikungunya, já vencemos os zika vírus, já vencemos o que passou pela nossa frente Já vencemos uma crise econômica grave, não será o sarampo que haverá de deter os passos do povo de Manaus O último informe epidemiológico apontou 271 casos confirmados de sarampo aqui em Manaus 69% são em pessoas que moram nas zonas norte e leste da capital Outros 1.841 casos seguem em investigação Desde abril que as campanhas de vacinação foram intensificadas em toda a rede de saúde pública Mas a meta de imunizar 95% da população não foi alcançada Até o fim do ano, as ações de prevenção e controle vão ser ainda mais intensificadas em toda a capital Na primeira fase, nós intensificamos a vacina nas crianças de 6 meses até 5 anos de idade Agora nós vamos fazer essa intensificação na faixa etária de 6 meses de idade até 29 anos O decreto vem não só para conscientizar a população da necessidade da vacina Como também para facilitar toda a logística O surto de sarampo iniciou na Venezuela Com a migração dos venezuelanos para o Brasil O primeiro caso foi registrado em Boa Vista em fevereiro De acordo com o Ministério da Saúde O Amazonas, que esteve 18 anos sem o vírus do sarampo Hoje tem mais registros da doença que o estado de Roraima Uma pena isso, viu? E não acaba por aí não Cerca de 17 cidades do interior correm risco de ter um surto de poliomielite Doença que estava erradicada há 30 anos E voltou a preocupar a população E é o que a gente acompanha agora com o Bruno Fonseca É isso mesmo A ameaça se dá por causa da baixa cobertura vacinal da população De acordo com dados do Ministério da Saúde de 2016 Em cada uma dessas cidades A vacinação contra a doença não chegou a atingir 50% dos moradores Além das 18 cidades com risco de surto de poliomielite O estado tem outros 37 municípios Entre eles Manaus Com cobertura vacinal abaixo do índice recomendado pelo Ministério da Saúde O único jeito de prevenir a doença é tomar a vacina As autoridades de saúde discutiram O que fazer para que principalmente as crianças sejam vacinadas A poliomielite é uma doença viral que pode afetar os nervos E levar a paralisação parcial ou total Apesar de também ser conhecida como paralisia infantil A doença pode afetar tanto crianças quanto adultos Olha gente, vamos lá, vamos conversar aqui um assunto muito sério Que a gente está vendo o Donald Trump Que eu não considero um presidente muito sociável Não considero um presidente ali muito caridoso Não tem aquele que que tinha o Barack Obama Então o Donald Trump é muito duro, muito linha dura É um empresário que está vindo aí E está lidando com essa questão da imigração De forma muito rigorosa E a gente não pode deixar de pensar Que o Brasil é completamente despreparado para a imigração Completamente Tudo que os Estados Unidos têm de cuidado com a imigração O Brasil tem o oposto Nós somos um país caloroso, solidário Um país caridoso Nós somos um país que se preocupa com o próximo Altruísta, aquele que sai da sua esfera E se preocupa com o sentimento do outro Mas nós não temos preparação para ser tudo isso Infelizmente nós não temos Nós estamos recebendo Nós recebemos a imigração dos haitianos Quando aconteceu toda aquela problemática no Haiti Nós estamos recebendo agora a imigração dos venezuelanos Porque a Venezuela está falida É um país com uma potencialidade de riqueza Mas está completamente falido Porque é um país ditatorial Os governantes não têm nenhuma noção de administração Tem muita popularidade Não tem nenhuma noção de administração E estão no poder se perpetuando No poder através da ditadura A gente vê aqui agora o Brasil Passando por um aperreio na saúde Porque estamos infelizmente recebendo o venezuelano Não estou dizendo para não receber Ouçam bem Porque às vezes a gente diz uma coisa E várias pessoas entendem como querem Como seu coração manda Não estou dizendo para não receber Mas se nós somos um país Com a saúde melhor Não estou dizendo que a nossa saúde é boa Com uma saúde melhor do que a da Venezuela Porque a Venezuela não tem mais política pública de saúde Venezuela não tem política pública De geração de emprego e renda Venezuela não tem mais PIB Venezuela não tem mais nada A Venezuela não tem produto Para vender para quem tem o dinheiro Quem está lá na Venezuela Que tem dinheiro Não tem produto para comprar Então é um pobre rico Entendam É um pobre rico Eu tenho muito dinheiro Mas não tenho bem Porque eu não posso comprar esse bem No meu país Então nós Nós queremos ser solidários Nós queremos ser caridosos Nós precisamos ter condições disso Nós teríamos que ter bolado todo um plano de ação Antes de receber os venezuelanos Que estão vindo de um país falido Sem política pública de saúde Vejam Nós estávamos com sarampo erradicado há 18 anos Com a poliomielite erradicada há 30 32 anos para ser mais específica No ano passado No ano passado nós falamos sobre isso aqui no nosso programa da comunidade Em todos os nossos jornais Na época de vacinação contra a polio Com o famoso Zé Gotinha Nós discutimos o que? Vacinem suas crianças Independente de ter paralisia infantil no Brasil Nós precisamos vacinar Porque nós não sabemos Se vem um turista de outro país para cá Porque no Japão, por exemplo, ainda tem polio Então quem vai, quem viaja Ou quem está recebendo turista E o Amazonas é uma cidade turista Pode trazer a poliomielite para dentro do nosso estado Para dentro do nosso estado E nós precisamos estar imunizados Aí nós abrimos as portas E não estou dizendo para não abrirmos Nós precisamos realmente fazer o atendimento Das pessoas que estão imigrando Se nós temos território Se nós temos condições de receber Nós precisamos receber Mas nós temos que receber com critérios Para não trazer mais risco à saúde Dos brasileiros E não piorar ainda mais a saúde dos venezuelanos Então o que a gente está vendo é isso Recebemos Sem critério Vieram sem vacinação Muitos deles já doentes E estão passando de novo Doenças que já haviam sido erradicadas No nosso país Para as nossas crianças também Agora o que fazer? Expulsa todo mundo? Obviamente que não Obviamente que não Precisamos ter essa conscientização Principalmente quem está no país Quem já é brasileiro E está aqui no país Sabe que nós temos Todo o Ministério da Saúde Para trabalhar a favor Então a gente precisa Ter esse cuidado Fazer com que nossos filhos Vão até a Unidade Básica de Saúde Levar os filhos Para a Unidade Básica de Saúde E fazer a vacinação deles Nós não podemos vacilar com isso Nós estamos falando de duas doenças Uma doença que mata A poliominite Deixa a pessoa deficiente Para o resto da vida Deficiente para o resto da vida Com sequelas para o resto da vida E uma doença que tem vacinação Então a gente precisa ter essa consciência Nós estamos falando de uma doença Prevenível Uma doença prevenível São 11 horas e 20 minutos E mais do que nunca Nós precisamos Nós precisamos ser um país Programado Com todo um plano de ação A gente não pode simplesmente Abrir as portas E deixar que entrem Além das pessoas Com as doenças Os problemas As mazelas Que um país Com uma pessoa ignorante Que é o presidente da Venezuela E que lida com o povo E lida com tudo Da forma ditadora Como ele lida De forma ignorante E fazer com que a gente sofra As consequências de um país Que está cheio de desmandos Não está certo 11 horas e 20 minutos Vamos para falar de polícia Na noite desta terça-feira Por volta ali das 19h30 Um homem que fazia entrega de lanches Foi surpreendido Por dois assaltantes Na rua Danilo Corrêa No Petrópolis Zona Sul de Manaus Você está vendo o homem ali parado Olha Fazendo ali a entrega do lanche Quando vem os dois correndo Olha isso Olha isso Olha isso Ele levantou a mão Saiu da moto E entregou a caixa da pizza A mochilinha da pizza Se jogou no chão E os dois levaram a moto Segundo a polícia De acordo com o patrulhamento Feito na área Não foi encontrado Até o momento Ninguém foi identificado Muito menos a moto Foi encontrada E o homem ficou Só ele jogado ali no chão A gente está vendo aí Mais uma atuação da polícia Eles foram levar a moto dele Ficou só a mochila dele de entrega Olha só Mas também ele demorou muito Para subir nessa moto Isso aqui é uma coisa Que a gente precisa chamar atenção Olha aí Olhou ainda Demorou muito Demorou muito Para subir nessa moto A gente É o que mais a polícia tem dito A polícia tem dito O que mais a polícia tem dito É o seguinte Você não pode ficar Na frente de casa Dando sopa Não pode ficar Quem tem carro Dentro de casa Dando sopa Você não pode ficar Você não pode ficar Na frente Mesmo que você esteja fazendo O seu delivery E sua entrega Sobe na moto E corre Meu filho Você não pode ficar Ali na frente Porque você não sabe Você não sabe Quem é que está ali Quem é que está ali Olhando E está de repente De olho em você Olha como ele subiu devagar Não, ele foi muito lento A culpa não é dele Obviamente Eu não estou aqui dizendo Que a culpa é dele Mas infelizmente O crime está solto Assim como a bruxa está solta O crime está solto Pela cidade Aí ele demora Olha aí Volta de novo a fita Para mim Põe dentro do início Por gentileza Por favor Cris Eu não sei se é o Cris Ou o José Que está aí no comando É o Cris, né Coloca de novo para mim Vamos dar uma olhada aqui Olha aí Ele chegou Solta para mim Os caras estão lá Estão chegando na rua Olha lá Olha lá Os caras lá Parado na rua Eles estão parados lá Aí ele põe a bolsa Está olhando ainda E aí eles resolvem correr E pegar o cara Minha gente Não pode dar essa sopa Nada de ficar na porta De ninguém Esperando por ninguém Desceu fulano Estou aqui na frente Então vou passar Se joga dentro do carro Que eu não vou nem parar Se você ficar parado Dentro do carro Com a chave na ignição Esperando ou batendo papo O seu carro vai ser levado Isso aí não tem para onde correr Minha gente A gente já trouxe vários casos aqui Dessa natureza Vários Várias situações como esta A pessoa está parada ali E é abordada Obviamente que tem situações Que a pessoa está Chegando no carro E é abordada também Mas isso aí A gente não pode dar sopa Para o azar E não pode dar sopa Para o ladrão Infelizmente a gente vê Mais uma atuação Obviamente que ele não tem culpa A pessoa não tem que sair Desesperada por aí Mas infelizmente A gente precisa Redobrar os cuidados E mais uma vez A criminalidade Esses ladrões de ocasião São ladrões oportunistas Ladrões de ocasião 11 horas e 23 minutos A gente vai para o intervalo Com essas imagens Daqui a pouco a gente volta Música 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 Música